Então galera, vamos aproveitar para ver como é que a IBF cobra o assunto acentuação gráfica E aproveitar também para praticar e além disso conhecer um pouco mais sobre a banca A gente vai discutir aqui duas questões de acentuação gráfica cobrada em outros concursos E depois a gente vê outras questões, não necessariamente da IBF, mas que apresentam um grau de exigência maior Então você tem aqui o concurso público edital de 2014 da prefeitura de Alagoa Grande e também no estado da Paraíba Então vamos aqui para a questão específica que foi a questão de número 8 Então muito bem, a questão de número 8 aqui vai cobrar o assunto acentuação gráfica Então façamos a leitura aí A acentuação do vocábulo própria ocorre pelo mesmo motivo que justifica o acento da seguinte palavra Aí você tem aí as alternativas de A a D Então vamos entender aqui um pouco sobre essa questão Então ele diz o seguinte, que a palavra própria foi acentuada e pelo mesmo motivo que ela foi acentuada Uma das palavras abaixo também foi Ele quer que você encontre qual dessas palavras foi acentuado pelo mesmo motivo que a palavra própria Então inicialmente aí você teria que perceber Por que é que a palavra própria foi acentuada? Então se você lembrar das regras, facilmente você iria perceber o seguinte A palavra própria é uma palavra paroxítona Porque a sílaba tônica é a penúltima e ela termina em ditongo Então este foi o motivo que levou a palavra própria a ser acentuada Palavra paroxítona terminada em ditongo Após perceber isso, você iria observar qual das palavras abaixo Apresenta a mesma regra Então você tem aqui na letra A A palavra minúsculo A palavra minúsculo não é paroxítona, mas proparoxítona e foi acentuada por isso Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas Aqui você tem a palavra série Série é uma palavra paroxítona terminada em ditongo Então a resposta aí, consequentemente, seria esta Palavra paroxítona terminada em ditongo Na letra C, você tem também uma palavra paroxítona, mas terminada em consoante Na consoante L Então também todas as palavras paroxítonas terminadas em consoante Como nós já vimos, são acentuadas com algumas exceções, é claro E você tem aqui na letra D a palavra veículo Veículo foi acentuado por uma outra regra A regra que diz o seguinte As vogais I e U, quando constituem Iato e constituem uma sílaba sozinha, são acentuadas É o mesmo, por exemplo, que ocorre na palavra saúde, saída e conteúdo Então, nesta alternativa aí da letra D, a palavra veículo foi acentuada por isso O I constitui uma sílaba sozinho, formando dessa forma um Iato, beleza? Então vamos aí a outra questão também da IBFC Que vai cobrar esse assunto e acentuação gráfica Mas como nós percebemos aí A questão foi cobrada de forma muito simples O enunciado da questão é muito básico Não exige de você uma interpretação maior Algumas questões que cobram este assunto, a acentuação gráfica Ela faz isso exigindo mais Pelo menos na questão do enunciado Vai exigir do candidato um certo esforço Para entender, para interpretar o que a questão quer Como nós vemos aí A IBFC cobrou de forma muito simples Aliás, toda a prova Olhei vários exemplares de provas da IBFC E a gente percebe uma prova de uma estrutura muito simples Um texto curto, geralmente apenas um Geralmente um texto curto para a prova de português E as questões com enunciados curtos também simples Exigindo um nível básico de interpretação dos candidatos Depois nós vamos discutir aqui toda essa prova Como eu falei para vocês Essa prova foi de um concurso de Alagoa Grande E a gente vai discutir aqui Todas essas questões São dez questões Como você pode ver A prova toda de português com dez questões E o texto cabe em uma única página Em uma única página Cabe toda a prova Então, esta é uma característica da IBFC E isso é interessante Facilita para o candidato Para que ele não perca muito tempo Relendo o texto Tentando entender os enunciados das questões Mas depois a gente discute mais um pouco sobre isso E como eu falei A gente discute toda esta atividade Abordando os conteúdos gramaticais Presentes nas questões Vamos agora para uma outra questão De um outro concurso Aqui você tem um outro concurso Também de 2014 Da Prefeitura Municipal de Vinhedo Então, vamos aí a questão Ok Então, acompanhe comigo aí Na questão 10 aqui Leia o enunciado Todas as palavras abaixo Acentuam-se Pela mesma razão que Família Exceto Então, ele diz que a palavra família Foi acentuada por um determinado motivo E ele diz que todas as palavras abaixo Também foram acentuadas Pela mesma regra Ele diz exceto uma Então, ele quer aí A questão Vamos dizer assim Ele quer aí a alternativa Errada A que não foi acentuada Pelo mesmo motivo de família Então, aqui mais uma vez A palavra família Trata-se de uma palavra Paroxítona Foi utilizada aí o mesmo Exigido O mesmo conhecimento Da questão anterior A palavra família É uma paroxítona Que termina em ditongo Então, por este motivo É que ela foi acentuada Então, você tem aqui Vamos começar de baixo para cima Na letra D A palavra modéstia Modéstia Palavra paroxítona Por que paroxítona? Porque a sílaba tônica É a penúltima E termina em ditongo Por isto foi acentuada Na palavra história Tó É a sílaba tônica É a penúltima sílaba Também palavra paroxítona Também terminada em ditongo Por isto foi acentuada A palavra índia Pelo mesmo motivo Trata-se de uma palavra Paroxítona Também terminada em ditongo Por isto foi acentuada E você tem aqui na letra A A palavra orgânico Orgânico não trata-se de uma palavra Paroxítona Mas proparoxítona E como nós já vimos Todas as palavras proparoxítona São acentuadas Então, como nós podemos ver Letra A Seria a alternativa I As letras As alternativas B, C e D São constituídas por palavras paroxítonas Que são acentuadas por terminarem em ditongo Assim como ocorre na palavra família Beleza Questão também muito básica Muito simples de acentuação Como eu falei Parece que é uma característica da IBFC Fazer questões Cujo nível de interpretação não é tão elevado Então, se você dominar o conteúdo Possivelmente você vai se sair bem Nas questões Beleza Ok galera, então vamos aí A essas duas questões aí Que como eu falei Não são da IBFC Mas que vão nos ajudar a entender Como uma questão pode apresentar Este assunto Exigindo um grau maior de interpretação Então vamos aqui para a questão 1 Acompanhe comigo Questão 1 Veja aí que foi uma questão do Enem Diante da visão de um prédio Com uma placa indicando Sapataria Papália Papália Um jovem Deparou com a dúvida Como pronunciar a palavra papália Neste caso aí A palavra poderia ser pronunciada Como papália 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 Então, eis a dúvida do jovem Continuemos Levando o problema a sua sala de aula A discussão girou em torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação E especialmente do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia de palavras Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita Três alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra Se a sílaba tônica for o segundo par A escrita deveria ter papália Veja aqui, ele colocou um acento Pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo crescente Item 2 Se a sílaba tônica for li A escrita deveria ser papália Veja que ele colocou o acento aqui no i Pois i e a estariam formando o iato Vamos para o item 3 Se a sílaba tônica for li A escrita deveria ser papália Pois não haveria razão para uso de acento gráfico Então, considerando as colocações dos alunos A gente percebe aqui que no item 1 O aluno estaria correto De fato, se a sílaba tônica fosse o segundo par A palavra deveria ser pronunciada Papália seria pois Uma palavra paroxítona terminada em ditongo Então, teria que ser acentuada Esta colocação do item 1 está correta Vamos para o item 2 Se a sílaba tônica for li A escrita deveria ser papália Papália Veja que aqui ele colocou o acento Pois o i e a estariam formando o iato Veja que esta regra não existe A regra de um i e um a formar um iato E este i ter que ser acentuado não existe Esta regra não existe Então, o item 2 aqui O item 2 estaria fora de cogitação Item 3 Se a sílaba tônica fosse li A escrita deveria ser papália Sem acento Pois não haveria razão para uso do acento gráfico Exatamente A gente percebe aí que o item 3 Ele contraria o item 2 Logo, ele está correto E o item 2 está errado Então, veja que além de exigir do candidato O conhecimento das regras de acentuação gráfica Ele passa por uma questão de interpretação Que com certeza leva mais tempo para o candidato Tentar entender o que a questão está pedindo Então, você teria aqui Como item corretos Os itens 1 e 2 E a resposta seria aqui Letra D Beleza? Faça sim Se você dominar com segurança As regras de acentuação gráfica Você iria interpretar mais rápido a questão E com certeza Iria se sair bem Vamos aqui para a segunda questão Também uma questão De interpretação Que exige tanto o conhecimento do candidato E sua capacidade de interpretar Como já falei Essas questões Acabam sendo um pouco mais exigentes Vamos lá Leiam comigo aí O enunciado da questão 2 O texto a seguir Foi extraído da seção Bárbara Responde Na qual A irreverente jornalista Se propõe A esclarecer As dúvidas dos leitores Leia com atenção Rigor gramatical Aprendi que oxítonas Terminadas em I E U Não são acentuadas Mas E aquele banco Cujo nome é oxítono E termina em U Acentuado Porque ele pode Pascualia Pascalia Sei, sei Quer dizer que você compareceu A aulas das oxítonas Mas perdeu aquela Que ensinava aqui Com nome próprio Cada um faz como bem entende Né, madame? Então Esta foi a resposta Da Bárbara Da jornalista Que deu a sua leitura Ao questionar Sobre a questão De U Ser acentuado Na realidade Ela estaria falando Do Itaú E a palavra O nome do banco Itaú É de fato Acentuado O acentuado A jornalista Responde Que este U Aqui foi acentuado Né Ela responde Que foi acentuado Por tratar-se De um nome próprio E com o nome próprio É A gente faz Como bem entende Né Algumas palavras Alguns nomes próprios São acentuados Né Pela regra do português E outras pessoas Têm o mesmo nome E não é acentuado Beleza? Então vamos aqui Para as alternativas Para ver se nós Encontramos a alternativa Correta Beleza? Então acompanha aqui comigo Né Esse trecho aqui Analisando a pergunta Da leitura E a resposta Da jornalista Considerando as regras Oficiais De acentuação gráfica É possível Concluir que Então Teve uma pergunta Da leitura Uma resposta Da jornalista E agora a gente vai Analisar aí Qual das alternativas Responde Corresponde melhor A essa questão Né Vamos lá Letra A Embora a palavra Seja Vamos lá Selecionar aqui Embora a palavra Seja realmente Oxítona A razão Pela qual Ela é acentuada É outra Acentuam-se Letras I e U Quando formarem Iatos Tônicos Sozinhos Ou acompanhados De S Ok Essa questão aí Já estaria correta Nós vimos Nas aulas anteriores Que os I e U Quando constituem Iato E vem sozinho Ou acompanhado De S Eles são acentuados Então Este seria A razão Da palavra Itaú Ser acentuada E não Porque se trata De um nome próprio Beleza Então A resposta aí Já estaria correta Na alternativa A Mas vamos ver As alternativas B Trata-se de uma exceção A regra O mesmo ocorre Com a palavra Pacaembu Já vimos que não trata-se De uma exceção A regra Letra A A palavra recebe Desculpe Letra C A palavra recebe Acento agudo Por ser uma paroxítona Terminada em U Já vimos que não é Uma paroxítona Mas de fato As palavras paroxítonas Terminadas em U São acentuadas Beleza E Letra D Aqui é a última alternativa A resposta Da jornalista Está correta Não está correta Já vimos que A jornalista Foi tirar uma onda Com a leitura Mas acabou errando Também Uma vez que Um fato semelhante Ocorre Com a grafia De seu nome Que deveria ter O acento agudo De fato Algumas pessoas Algumas meninas Que se chamam Bárbara Trazem O acento Aqui Nesse primeiro A E outras Não trazem Então Nesse caso Por tratar-se De nome próprio Fica O critério Acentuar ou não Como nós já vimos Na palavra Pitú Já falei Não deveria ser acentuada Mas por se tratar De um nome De uma cachaça Achou-se melhor Colocar o acento Então trata-se De nome próprio Fica a critério De cada um No entanto Não é o que ocorre Com a palavra Itaú Que foi acentuada Porque de fato Está dentro Das regras De acentuação gráfica Beleza Valeu galera Obrigado Vamos ficar Com este assunto Por aqui Nos próximos vídeos A gente discute Outros assuntos Também Como falei Vamos discutir E responder Uma prova completa Da IBFC Para nós vermos Como os demais Conteúdos São abordados Valeu Fique com Deus E até a próxima Bons estudos Boa sorte Boa sorte